É bom em tudo ou ele não presta pra nada? É, pode valer. Vamos lá. Mas elas no recrutamento, cargos comissionários, em que fica secundária a competência e prevalece favorecimento pessoal. E na eficácia do controle interno das instituições e do poder disciplinar. Inclusive, esse é o motivo de eu estar aqui. Porque eu falei pra doutora Andrea, que eu falei, vocês estão precisando usar o título do poder disciplinar. E ela falou assim, ah, doutora, vamos lá, você vai falar isso pra gente. E não é uma coisa que acontece só na UENG, não. Eu vou ser bem sincera. Eu nunca passei por um município, por uma autarquia, né? Em que o poder disciplinar fosse exercido. Nunca. Os processos disciplinares que eu tenho em municípios foi eu que pedi. Eu que falei, não, isso aqui é bobagem, não é improbidade. Apurem aí, me mandem o... Isso é bem sincera. Não se usa o poder disciplinar, o poder hierárquico nas instituições. E isso é uma omissão, é uma omissão das direções. É uma omissão dos chefes de poder. Essa omissão lhes é conveniente. Eu atribuo a duas coisas. O receio do embate, porque controlar é comprar briga. O receio do embate e uma certa conveniência. Eu não mexo em você, você não mexe em mim. E eu tenho que deixar uma coisa muito clara para vocês. A polícia civil, militar, o Ministério Público, não vão dar conta. Não vão dar conta. Outra coisa que eu falei, inclusive, essa semana. Às vezes, vocês ficam chamando, né? Representa todo dia o promotor. Promotor, vem cá, vem cá, vem cá, você precisa ir. Eu sempre falo isso. No dia que eu chegar aí, você vai querer que eu saia. E eu não vou sair. E isso acontece aqui em regra. É associação, é... Denuncie isso. Denuncia, denuncia, denuncia. Só que quando eu vou investigar uma denúncia, quando um promotor vai investigar uma denúncia, ele vai investigar tudo. Ele não vai pegar uma versão e tomar como verdade e ser excluído. E aí, a moda é vasta. Aí, por quê? Porque dentro da instituição, o poder disciplinar nunca foi exercido. A conduta paralela e em prova se perpetua. A concentração de atribuições e poder de decisão. Isso é uma coisa que também eu acho que é uma mazela que tem que ser mudada. Porque você concentra muito poder na mão de uma pessoa e ela não consegue exercer todos. Se você não delega, por exemplo, poder disciplinar. Se você não delega, se você não manda ouvir, não institui comissões, não abre sindicato, você não vai dar conta. E aquilo não vai ser exercido. E não existe vácuo de poder. Se você não exerce o poder, alguém vai exercer. Um outro poder vai crescer. Mas vácuo de poder não existe. As pessoas vão ter mais direitos do que acham, vão achar que tem mais direitos do que realmente tem. A outra coisa é a nossa tolerância. É impressionante. Como as cifras no Brasil são muito grandes, um país continental, é aquela coisa incrível. A gente acha que tudo é pouco. Eu, eu... Ah, mas você que rouba milhões. Eu não posso levar. Eu não posso ficar com o carro da instituição que eu trabalho no final de semana. Ah, mas você que faz isso. Eu não posso desviar. Nós toleramos. Eu até falo. Eu vejo isso. As pessoas não têm a menor tolerância com o furto famérico. As pessoas não têm a menor... Eu já peguei inquérito de dois desodorantes. Em Itapajip. E eu arquivei. E o dono do supermercado foi lá e falou. Pô, doutora, eu gosto tanto da senhora. A senhora faz isso. Todo dia me roubam desodorante. Mas no espaço público, eu levo esse microfone pra... A UENG fica sem microfone. Ah, mas é só um microfone. No espaço público é assim. A nossa tolerância no espaço público, ela é como não é nem na nossa casa. Você leva o empregado da instituição pra trabalhar pra você. Mas você não permite que a empregada da sua casa, a moça que trabalha na sua casa, vá trabalhar pra sua mãe, pra sua tia, pra sua vizinha. Eu vejo que são desvios comportamentais cotidianos. É o que é chamado de código paralelo de conduta. Nós temos condutas paralelas. Temos a norma que tá lá na lei, que tá lá no... E temos a forma como agimos, a praxe, o costume. E eu não tô me excluindo não, viu gente? Eu faço questão quando eu falo nossos representantes, nós fazemos. Porque a gente tem essa outra mania, de um ou outro, os brasileiros, os senos incluírem. O que acontece é que a corrupção, ela criou um entrave pra economia. Onde não há transparência. Onde há investigação. Onde todo dia é preso um empresário de uma grande empresa que presta serviço público. Não há estabilidade. E isso não só no Brasil. Isso não muda inteiro. Porque a gente vai ver que muitas normas de corrupção iniciaram na organização mundial do comércio. E esse povo não é movido a nada, não. Não é movido a religião, não é movido a valores meramente morais, não. As pessoas se movem em razão da economia. A corrupção, assim como aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. A corrupção não viabilizava o crescimento da economia. Havia um desestímulo ao investimento. Eu sou baiana, deu pra perceber, né? Eu acho. E assim, vocês não têm noção do que é a Odebrecht na Bahia. Assim, eu lembro de meu pai virar pra mim e dizer O Ministério Público vai quebrar a Bahia. Aí eu, poxa, pai, juro? A gente que vai quebrar. Não são eles que estão quebrando. Porque é... Cria a estabilidade. Qual é a multinacional que vai vir investir aqui? Se há um preço da corrupção, se há uma estabilidade. Políticas públicas são diretamente atingidas. A evasão fiscal. Onde você não vê retorno, você não se sente à vontade pra pagar imposto. Porque esse imposto não volta pra você. É uma relação simbiótica. Corrupção e comprometimento de direitos fundamentais. Você desvia verbas e você não tem educação, e você não tem saúde. Aliás, é... Eu peguei os dados aqui. Eu sei que Nilo trouxe vários dados. Então, eu só vou falar alguns. A Associação Nacional dos Procuradores da República, conforme o Programa da ONU de Desenvolvimento, são desviados no Brasil 200 bilhões de anos. É duas vezes o orçamento da saúde federal no ano de 2014. Duas vezes e meia o orçamento da educação. E a gente está numa casa da educação. É 30 vezes o orçamento de ciência e tecnologia. É duas vezes o orçamento de todo o programa do Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida entregou 1 milhão e 700 mil casas populares. Poderia ter entregado 3 milhões e 400. Para vocês terem uma vaga ideia, né? Do preço que a gente paga. Então, quanto maior o índice de corrupção, é menor a implementação de direitos sociais. Os recursos públicos são limitados. A medida que a crise foi se acirrando no Brasil, e eu posso falar porque a gente lida diretamente com ações civis públicas, tornou-se mais constante a invocação da tal reserva do possível. Várias vezes eu já ouvi de secretários de saúde, doutora, eu não tenho dinheiro, como é que a gente vai fazer? Eu já ouvi até quando eu entrei em uma ação de saúde, eu ouvi assim, o que a senhora quer que eu tire do leito e morra aí? Porque eu não tenho onde colocar. Os recursos são limitados. Não vai dar para comer o Rio de Janeiro. Não dá para o pesão receber mesada, e ainda assim, ter saúde, ter transporte, ter educação. E aí eu vou falar para vocês, vou chegar na parte em que eu vou dar uma lida rápida, né? Do que eu fiz, o breve histórico do combate à corrupção. Em 13 de novembro de 89, normas sobre informação privilegiadas do antigo Conselho das Comunidades Europeias. Quando não existia a União Europeia, existia um Conselho das Comunidades Europeias. Em 91, a diretiva 91-308 do mesmo Conselho para a prevenção do uso de sistemas, do sistema financeiro para lavagem de dinheiro. Percebem como essa preocupação nasceu no sistema financeiro? Como ela é forte nos setores da economia? Em 93, a OMC, Organização Mundial do Comércio, expediu as medidas de combate à corrupção aduandeira. Em 26 de julho de 95, um convênio de proteção a interesses financeiros das comunidades europeias contra fraudes fiscais. Relatório da NOLAN, aquele que eu falei para vocês, da Eglaterra, do Revenido, Normas de Condutas da Administração Pública, que firmou os sete princípios básicos que eu li para vocês. Em 96, a OMC firma um acordo plurilateral sobre a contratação pública. Em 97, o convênio da luta contra a atos de corrupção da comunidade europeia. Também em 97, o convênio da luta contra a corrupção da União Europeia forma o tal do Corpus Iuris, que em 2000 viram tratado na União Europeia e prevê a criação do Ministério Público da União Europeia apenas para combate à corrupção. Em 98, o grupo de estados contra a corrupção da União Europeia. Em 97, a Convenção da Luta contra a Corrupção. Em 99, o FMI, Fundo Monetário Internacional, Código das Boas Práticas de Transparência nas Políticas Monetárias e Financeiras. Em 99, o mesmo... Não. Em 95, a ONU publica três resoluções, todas sobre a conduta na administração pública dos servidores, do particular que contrata com a administração pública e uma conduta geral. A organização da OEA, em agosto de 98, institui um modelo de legislação sobre enriquecimento ilícito e suborno transnacional. A Organização da União Africana, pois é, a Organização da União Africana, eu adorei ler isso aqui. Em 11 de julho de 2003, firmou a Convenção de Prevenção e Combate à Corrupção. A ONU, em 2003, institui duas medidas. O dia 9 de dezembro, com o Dia Internacional de Combate à Corrupção, e a Convenção da ONU contra a Corrupção, que entrou em vigor apenas em 95. No Brasil, a Lei de Improbidade é de 92. E a Lei de Improbidade, que, para mim, é leitura obrigatória para quem está no espaço público de qualquer forma, e todos estamos no espaço público de qualquer forma, é um diploma singular, sem paralelo no mundo. apesar de eu ter minhas ressalvas com a Convenção da OEA contra a Corrupção, de 96 em Caracas, que o Brasil ratificou em 2002, e que é o grande lastro para as tais 10 medidas contra a corrupção. A gente, às vezes, fica achando que a gente está sozinho no mundo, que os procuradores da República são os lunáticos, estão querendo criar no Brasil que não existe lugar nenhum do mundo. Não é verdade. O Brasil está acompanhando a ordem mundial. Em razão da influência da Convenção, o Brasil, num aspecto formal, ele tomou inúmeras medidas de combate à corrupção. Norma em todas as unidades da Federação, com o Código de Condutos para Servidores. Omissão do superior hierárquico na informação de ilícitos praticados com seus subordinados é ato de improbidade, previsto no artigo 11 da Lei de Probidade, antigo 429 de 92. E pode caracterizar crime de condescendência criminosa, 320, pódio de PNASA. É importante que se saiba e se diga isso. E eu devo dizer que tenho prezado por isso nas minhas ações. Às vezes, a omissão é mais deletéria do que a ação. O fornecimento anual de declaração de bens pelos servidores públicos, artigo 13 da Lei 8.429 e da Lei 8.730 de 93. A Lei 8.730 de 93 só trata disso. O concurso público e eu digo a vocês que hoje, mais do que nunca, dou valor ao concurso público. Porque o concurso público obriga o servidor a ler todas essas leis que o comissionado, às vezes, não lê. Às vezes. Acredito que tenham aqueles que... A fiscalização pela Corte de Contas e a preocupação com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sei que a Lei de Responsabilidade Fiscal, como tudo no Brasil, sofreu muitos ataques, não foi respeitada, mas essas medidas foram formalmente tomadas, ainda que nós não tenhamos conseguido uma evolução muito grande. O envolvimento em improbidade hoje no Brasil, ele pode gerar a proibição de contratar com o poder público. E esse é o artigo 12 da Lei 8429. E essa é uma coisa muito importante. Porque cansa, cansa de você ver que a mesma pessoa jurídica, que a mesma pessoa cometeu inúmeros atos de improbidade e continua cometendo. a proteção à testemunha e a proteção à testemunha ela é muito importante porque no espaço público tem questões simples como a sede moral, mas como envolve às vezes cifras muito altas. E assim, eu não vou falar de coisa... Tem muita gente aqui que eu acho que não deve nunca ter ouvido falar. Mas a gente tem marcas no Brasil muito importantes. O suicídio de Persefarias é um deles. O homem suicidou no meio da investigação. As ouvidorias e as representações, eu acho que isso é muito claro e eu vejo isso principalmente nos últimos cinco anos. O crescimento dos canais de acesso aos órgãos de perseguição, às ouvidorias. Até, puxando para a sardinha do Ministério Público, eu acho que até o acesso ao Ministério Público, pelo menos a gente preza para que ele seja o mais acessível possível. E eu fiz essa evolução histórica e falei dessas medidas no Brasil, fiz essa diferenciação para pontuar duas premissas. Que eu acho que é... Primeiro, que o combate à corrupção tem motivos no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Que a Organização Mundial do Comércio, o FMI, a ONU, ninguém está fazendo isso graciosamente, não. Ninguém está fazendo isso porque é bonitinho. Não é o oligofrênico. A perseguição, né, que às vezes é pregada, ah, o Ministério Público está perseguindo. Não existe esse interesse em perseguir. Não é uma relação odiosa, nem é uma relação emocional. Ela é racional e ela tem um fundamento. E um dos primeiros fundamentos é a economia. Economia e IDH. A gente vive no capitalismo. Quer queira, quer não, vivemos no capitalismo. E o capitalismo precisa sobreviver. A economia só gira se houver transparência, se houver estímulo ao investimento. Então, essa ideia oligofrênica e moral de que a perseguição aos corruptos, a perseguição à corrupção, ela é um valor meramente moral, às vezes religioso, não é verdade. A nação só cresce se ela for transparente. Existem inúmeros estudos, inclusive da ONU, de uma relação direta entre índice de desenvolvimento humano e índice de corrupção. E ele é inversamente proporcional. com a opção cresce e desagradece. E a outra coisa, que é a outra premissa, é precisamos reforçar os nossos padrões éticos. Precisamos nos preparar, nos educar e acabar com os códigos paralelos de conduta. Usar as armas que temos. Porque não vamos crescer com alguns heróis prendendo alguém, soltando outro. A gente só vai crescer se crescer junto como nação. Os princípios agentes da atividade estatal inseridos na Constituição e nas inúmeras leis, eles têm normatividade, eles são imperativos. e a gente precisa entender isso. Eu vou terminar lendo uma parte do Sermão do Bom Ladrão. O Sermão do Bom Ladrão foi escrito em 1655. Foi por isso que no começo da palestra eu falei pra vocês. Movimento contra a corrupção, movimento pela moralidade, ele não é prerrogativa nossa. os nossos antepassados já previam a necessidade disso. E ele não é uma peculiaridade do Brasil. Não é um bando de concursados da polícia, do MP, não é um bando de concursados oligofrênicos que estão trabalhando nisso, não. Nós, como humanidade, trabalhamos nisso há muito tempo. E Padre Antônio Vieira disse em 1655 o seguinte, levaram os reis consigo ao paraíso os ladrões. Não, só não é companhia e decente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real que com ela coroou e provou o mesmo Cristo, a verdade do seu reinado. Tanto que admitiu na cruz o título de rei, mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é em vez dos reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são que levam consigo os reis ao inferno. E ele cita Santo Agostinho de Aquino quando ele fala aquele que tem a obrigação de impedir que se furte, se não impediu, fica obrigado a restituir o que furtou. e até os príncipes que por sua culpa deixaram crescer os ladrões são obrigados à restituição porquanto as rendas com que os povos se servem e assistem são como estepinhos instituídos e consignados por eles para que os príncipes os guardem e mantenham com a justiça. Muito obrigado e vou passar a palavra para o sábio